Noite Noite, noite grande pra passar Madrugada sem sossego No jardim ele foi pego Sem ter como escapar Seus discípulos fugiram Começou o seu sofrer O seu tempo era chegado Disse tudo consumado Por amor ia morrer E então levaram preso O homem chamado Jesus E ali já preparavam Para ele uma cruz E na madrugada fria Os soldados lhe batiam Com a sorte sem perdão Uma coroa de espinhos Morte enfrentando E aos poucos salvando O mundo inteiro Torno o calvaio Calvaio Prego nas mãos Choro em saber Que aquele sofrer Era minha salvação Tarde Tarde cheia de tristeza Até o céu escureceu Quando viu desfalecer O autor da natureza Rocha Rochas 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 fortes se fenderam Demonstrando reverência Para aquela excelência Que por amor ia morrer E então levaram preso O homem chamado Jesus E ali já preparavam Para ele uma cruz E na madrugada fria Os soldados lhe batiam Como a sorte sem perdão Uma coroa de espinhos Na cabeça a perfurar E o sangue escorrendo Ressecando em seu olhar Era o cordeiro ferido Pássaro desprotegido Tudo isso por amar Duque madeira Madeira Morte sangrando Morte enfrentando E aos poucos salvando O mundo inteiro Torno calvaio Calvário, prego nas mãos Choro em saber que aquele sofrer era minha salvação Choro em saber que aquele sofrer era minha salvação É Jesus Sou um aso teu e preciso ser cheio do teu poder Sou feito por ti na holaria santa do grão de Deus Queira me usar colocando azeite e me dando um som É Jesus Se eu estiver trincado e até mesmo quebrado estou em suas mãos Por favor implora um são moleiro e parte de novo Faça o que precisar, não deixe de me usar, quero ser vaso novo É Jesus Se eu estiver trincado e até mesmo quebrado estou em suas mãos Por favor implora um são moleiro e parte de novo Faça o que precisar, não deixe de me usar, quero ser vaso novo Pra ser um cantor, ser um pregador cheio do Espírito É preciso descer na holaria santa e passar nos testes Tem que ser quebrado, amassado, amassado e dar liga boa Ser levado no fogo, se estiver trincado, fazer tudo de novo Esse eu concesso é ser vaso humilde e nunca exaltar Nas mãos do goleiro e sempre passar e nas mãos de Jesus ser um vaso de fogo É Jesus Se eu estiver trincado e até mesmo quebrado estou em suas mãos Por favor implora um são moleiro e parte de novo Faça o que precisar, não deixe de me usar, quero ser vaso novo É Jesus É Jesus Se eu estiver trincado e até mesmo quebrado estou em suas mãos Por favor implora um são moleiro e parte de novo Faça o que precisar, não deixe de me usar, quero ser vaso novo É Jesus Se eu estiver trincado e até mesmo quebrado estou em suas mãos Por favor implora um são moleiro e parte de novo Faça o que precisar, não deixe de me usar, quero ser vaso novo Faça o que precisar, não deixe de me usar, quero ser vaso novo Faça o que precisar, não deixe de me usar, quero ser vaso novo Faça o que precisar, não deixe de me usar, quero ser vaso novo Dos empregados o mais simples Faça o que precisar, não deixe de me usar, quero ser vaso novo Faça o que precisar, não deixe de me usar, quero ser vaso novo Dá-me de novo, alegria e o perdão Meu Deus Hoje chorando o teu perdão eu te imploro O teu socorro, o teu auxílio agora eu choro Ó Pai, perdoe-me pelo mal que eu pratiquei Meu Deus Meu Deus Eu quero ser um simples jornaleiro teu Dos empregados o mais simples servo teu Do que viver nas ruínas desta vida Meu Deus O teu anel coloca agora em minha mão Sou um filho pródigo, cansado e sem razão Dá-me de novo, alegria e o perdão Perdão, perdão Na Bíblia está escrito, que o anticristo vai começar Seu reinado sobre a terra, depois que Jesus voltar Na área comercial O seu controle vai conseguir As nações do mundo todo Com sua marca ele vai trair Não vou ser marcado, não, não Não vou estar mais aqui Porque a marca da mesa É para quem não subir Jesus me marcou primeiro Com seu sangue e carnesim Então vou subir com ele Antes desta, desta Seis centos e sessenta e seis Será o número da besta Será o número da besta Pois todos tem que aceitar Na mão ou então na testa O computador que marca Sem o povo perceber Quando entrar no mercado Pra comprar ou pra vender Não vou ser marcado, não, não Não vou estar mais aqui Porque a marca da besta É para quem não subir Jesus me marcou primeiro Com seu sangue e carnesim Então vou subir com ele Então vou subir com ele Antes desta, desta, desta Quem não tiver esta marca Não vai vender e nem comprar Vai ter que morrer de fome Se não deixar marcar Quem não negará Jesus A salvação pode ainda ter Mas pelo seu próprio sangue Se entregando pra morrer Não vou ser marcado, não, não Não vou estar mais aqui Porque a marca da besta É para quem não subir Jesus me marcou primeiro Com seu sangue e carnesim Então vou subir com ele E antes desta, desta, desta Na hora da angústia Clamo ao Senhor Eleva os olhos para cima O socorro vem Quem fez os céus e a terra Não me deixa tropeçar Aquele que me guarda não Tosquenejará Quem fez os céus e a terra Quem fez os céus e a terra Não me deixa tropeçar Aquele que me guarda não Tosquenejará O Senhor é quem te guarda Guia os teus passos E nunca dormirá E nunca dormirá O guarda de Israel Está tua direita Te livra de todo mal É tua entrada e saída Hoje e para sempre Hoje e para sempre Está tua direita Te livra de todo mal É tua entrada e saída Hoje e para sempre É tua entrada e saída É tua entrada e saída Hoje e para sempre Tchau 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 O machado flutuou Isto é poder de Deus O mar abriu no meio, Israel atravessou Cantando só o Senhor é Deus O machado flutuou Isto é poder de Deus O mar abriu no meio, Israel atravessou Cantando só o Senhor é Deus Estou falando de um Deus tão poderoso Fez grandes coisas, está fazendo e sempre faz Com seu poder usou sanção, o Nazireu Matou um leão e derrotou mil filhos teus Usou um menino pra matar um grande gigante E do seu povo sempre foi a proteção Usou Elias para derrotar os profetas de Baal Deus poderoso como este não há igual O machado flutuou Isto é poder de Deus O mar abriu no meio, Israel atravessou Cantando só o Senhor é Deus O machado flutuou Isto é poder de Deus O mar abriu no meio, Israel atravessou Cantando só o Senhor é Deus Numa cidade Josué se encontrava Deus ordenou a trombeta ecoar Grandes muros em Jericó foram caindo A este Deus é que estou sempre a cantar Três homens foram lançados em uma fornalha O nosso Deus não deixou eles queimarem Foram olhar, ficaram todos espantados Não viram três, o quarto homem estava lá O machado flutuou Isto é poder de Deus O mar abriu no meio, Israel atravessou Cantando só o Senhor é Deus O machado flutuou Isto é poder de Deus O mar abriu no meio, Israel atravessou Cantando só o Senhor é Deus O mar abriu no meio, Israel atravessou Cantando só o Senhor é Deus Oref样 francamente, Israel atravessou Teu padre traço o Senhor salgam Ocharam 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 Muito além do nosso entendimento Alto mais que todo pensamento Glorioso em seu sublime intento É o amor de Deus sem paz Fez um sacrifício infinito De um valor imenso e inaudito Dando-nos o Filho seu bendito Calculai o amor de Deus Grande amor Amor de Deus Enche a terra E enche os céus Grande amor Amor que abrange a todo mundo E atinja-me Grande foi, muito grande o meu pecado Triste e perigoso meu estado Mas o amor que nunca foi sondado Me salvou o amor de Deus Foi quem perdoou os pecadores Rogos atendeu de malfeitores Quem sarou os pobres sofredores Esse imenso amor Esse imenso amor de Deus Grande amor Amor de Deus Que enche a terra Que enche os céus Grande amor Amor que abrange a todo mundo E atinja-me Grande amor Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus E enche a terra E enche os céus E enche os céus Grande amor Amor de Deus Amor que abrange a todo mundo E atinja-me Grande amor Amor de Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na batalha o guerreiro valente avante Incessante e constante no seu caminhar Desarmando as bombas que estavam armadas Enfrentando o terrível furioso dragão É que um dia o guerreiro então foi ferido Inerte então ficou caído no chão Não deixe o guerreiro ferido morrer Ele foi atingido e não pode andar O guerreiro ferido foi bom na batalha Não deixe o guerreiro ferido E ser A CIDADE NO BRASIL É que um dia o guerreiro então foi ferido Inerte então ficou caído no chão Não deixe o guerreiro ferido morrer Ele foi atingido e não pode andar O guerreiro ferido morrer O guerreiro ferido foi bom na batalha Não deixe o guerreiro ferido 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 Inerte então fica sa Rush Com que sobra Já faz quanto tempo que foste chamado Por Deus convocado pra uma missão O tempo passando e você esperando Pensando que Deus tem te chamado em vão O rádio comenta, o jornal anuncia Cartazes, revistas e televisão Somente você não vê que é agora O relógio marca a última hora Brevemente esta igreja vai embora Não fiques parado, não fiques pensando De braços cruzados, o fim esperando Cristo está voltando para a sua igreja Com ele levar Não vai muito tempo, a trombeta toca Jesus Cristo volta, revestido em glória E a igreja vai embora, mora para sempre No eterno lar És um mensageiro, mas estás com medo De perder dinheiro pra almas ganhar Enquanto esperas, alguém está chorando Pedindo socorro, vem me ajudar Sei que já ouviste de Deus o chamado Não fiques parado, não fiques parado Seja um bom ombreiro, use o seu talento Antes que aconteça o arrebatamento E a igreja já estará em cião Não fiques parado, não fiques pensando De braços cruzados, o fim esperando Cristo está voltando para a sua igreja Com ele levar Não vai muito tempo, a trombeta toca Jesus Cristo volta, revestido em glória Que a igreja vai embora, mora para sempre No eterno lar O que 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 é o que 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 Obrigado.